Estamos aqui, nos próximos cinco dias de hoje até o dia primeiro, que é sexta-feira, está indicando o quê? Começando aqui pelo norte, pouca chuva, quase nada em Roraima, boa parte do Amazonas, pouquíssima chuva, um pouquinho de nada melhor no Acre, melhor aqui na Rondônia, principalmente aqui o centro-sul, o sudeste do Amazonas, o centro-sul do Pará. A chuva volta no Tocantins nessa semana, principalmente ali quarta-feira para frente. Continua indicando boa chuva no Mato Grosso, bastante chuva no Goiás, muita chuva aqui em Minas, inclusive já está chovendo hoje em Minas Gerais. E também condições de chuva significativa aqui no Espírito Santo e começa a melhorar a chuva aqui no sul da Bahia. E aqui, começa aos pouquinhos a voltar no extremo oeste da Bahia, extremo oeste, sudoeste da Bahia, também sul do Maranhão e o oeste do Piauí. Aqui só nuvens e chuva rápida. Aqui no Rio de Janeiro, pouca chuva, boa parte de São Paulo, pouca chuva. A metade sul do Mato Grosso, pouca chuva. E pouca chuva aqui no sul, nas áreas de produção. Mas aqui, circulação marítima. Quando a gente vem para os 15 dias, melhora bem a chuva em todo o país. Chove bem no Amazonas, tu vê que dá uma diferença bem grande. Quando tu pega aqui, desse período aqui, dos primeiros 5 dias para os outros 10 dias, melhora bastante a chuva no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, centro-sul e oeste do Pará. Até melhora um pouquinho aqui no mapa. Aqui pouca mudança, porque não é época de chuva. Mas melhora bastante no Tocantins, sul e oeste do Maranhão, sul e oeste do Piauí. Melhora bastante na Bahia. Então, toda essa região aqui, a melhora da chuva vai ser quando? Entre esse fim de semana e semana que vem. Essa semana ainda é uma semana ruim. E aqui, muita chuva, pegando aqui o Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Norte, Mato Grosso e Norte, São Paulo. Mas mesmo essa área aqui, toda essa área vermelha é bastante chuva. Só vê aqui, vai de 100 milímetros nesse vermelho. Nesse segundo tom de vermelho, vai de 80 a 100 milímetros. Você vê que é uma área muito grande aqui do país que vai ter bastante chuva e pode ter transtornos nessas próximas 15 dias. No sul também melhora bastante a chuva. Tanto que nas anomalias, olha a diferença. Nos próximos sete dias, de hoje até o dia 3 de novembro, nós temos o quê? Toda essa área aqui, abaixo da média, no nordeste de normal, abaixo da média. E fica acima só aqui, nessa faixa central do país. Centro-oeste e partes do sudeste. Rio, boa parte de São Paulo, sul do Brasil, Mato Grosso e sul do Mato Grosso, quer dizer, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, fica abaixo da média. Quando chega do dia 4 ao dia 11 de novembro, olha a virada que dá. O país, quase todo o país acima da média, reduz bastante as áreas de anomalia negativa, melhora bastante no Amazonas, Acre, Rondônia, continua acima do normal no Mato Grosso, melhora em todo o Mato Grosso, melhora aqui na parte sul do Mato Grosso, que o pessoal está precisando para retomar o plantio, dá uma melhorada no Paraguai, volta a chover aqui no sul, continua com chuva no sudeste, melhora aqui na Bahia, melhora no Tocantins e diminui bastante a anomalia negativa aqui entre o Maranhão, Piauí e Norte da Bahia, aqui fica dentro do padrão. Então vamos ter uma melhora boa, à medida que a gente entra em novembro, continua muita chuva no centro-oeste e sudeste, melhora aqui no sul e melhora um pouco no nordeste. Tem que ficar atento principalmente à região centro-oeste, mais ainda é Mato Grosso, Goiás, Minas e Espírito Santo e Norte e São Paulo, por excesso de chuva nos próximos 15 dias. Que nem eu falei, o pessoal do Café ali de Minas Gerais, que estava reclamando da falta de chuva, em pouco mais de 15 dias iria reclamar do excesso de chuva. Vai começar a trazer transtornos em Minas Gerais. E a temperatura vai seguir no mesmo ritmo. Agora fica um pouco mais quente e quando chega o início, meio de novembro, cai de maneira geral pelo país por causa da chuva, ficando dentro do padrão. Tivemos geada fraca em Ausentes, onde marcou 1 grau e 2 décimos no domingo e hoje marcou acho que 2 ou 3 graus em São Francisco e Paulo. Aqui na Serra Catarinense a nebulosidade segurou, mas mesmo assim ficou na faixa de 4,5 ontem e 4,6 hoje. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.